No Tag de volta e galera vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer aí um corte lá do nosso No Tag Talks falando aí sobre nada mais nada menos que Luan e Ferreira. A gente tem que falar sobre esses dois jogadores, a diferença na qualidade e também na vontade de jogar futebol entre os dois. Vamos falar sobre isso e o que poderia ter sido diferente no Grenal. Mas gurizada eu quero lembrar também para vocês antes de mais nada, obviamente, que o vídeo é patrocinado aqui pela Aposta Ganha e eu preciso que vocês entrem lá no site que o link está aqui no comentário fixado, se cadastrem porque vocês vão ganhar R$ 5,00 para brincar à vontade por lá. Então entra lá irmão, é de graça para tu te cadastrar, é rápido, fácil e tu me ajuda demais mano. Eu peço encarecidamente para vocês, vocês não vão levar nem dois minutos, se cadastrou já está me ajudando e tu ainda vai ter que ganhar R$ 5,00. Mano, não tem coisa mais barbada que essa, beleza? Vai lá, faz essa mão aí para nós, porque agora vamos falar sobre Luan e Ferreira. Fica aí com o vídeo, tamo junto. Vamos lá, vamos começar então, depois a gente fala do Renato, depois a gente vai para o Renato, quero falar agora do Luan. Porque o Luan, cara, é uma situação que deixa a gente um pouco intrigado de fato. E tem uma ponte que eu quero fazer com o Renato sobre o Luan, que é o seguinte, cara, bancou o Luan, trouxe o Luan, cara, mas se não é para botar o cara para jogar, que não tenha trazido então. Ah, está tentando recuperar o jogador, ah, de repente vai ser para o ano que vem. Beleza, esse discurso, ok. Mas cara, vamos lá, ontem no Grenal, cara, Grenal a gente sabe, o Luan é o cara do Grenal, mano. Luan é o cara do Grenal e ele estava com sangue no olho ontem. Não sei como estava à disposição do Luan, se ele não estava em condição física, acredito que estava. Mas o Luan era um cara para entrar no lugar do Cristaldo, mano. Eu acho que era ele o jogador para entrar no lugar do Cristaldo, inclusive, eu acho que ele teria entrado muito melhor até como titular no lugar do Cristaldo, que fez uma péssima partida jogando como ponta, que a gente vai falar depois sobre o Cristaldo. A gente vai falar, eu e o Felipe, a gente vai debater aqui sobre a questão do Cristaldo, mas eu acho que era jogo mais para o Luan. Cara, o Cristaldo eu acho que não tinha nem noção, cara. Não tem noção da magnitude do Grenal ainda, perto do que o Luan sabe. Mano, eu acho que o jogador mais preparado para um Grenal era o Luan. Tanto que o Luan estava com sangue no olho. O Luan brigou com o Magrão, cara. Eu vou até trazer aqui a informação sobre o Luan, que a gente tem uma informação sobre bastidor do Luan, tá, gurizada, que é o seguinte. Deixa eu até localizar aqui para vocês, que é uma informação quente e forte, tá? Se liga só. Os bastidores que teve ontem no Grenal, que muitas pessoas não sabem. Teve uma treta entre o Magrão, né, ex-jogador do Inter, que hoje é dirigente lá do Internacional, e o Luan, no vestiário ontem, lá no Beira Rio. Foi o seguinte. O dirigente, Magrão, né, ele começou uma provocação em cima do Kaique, após aí a vitória do, depois do Inter ter ganhado aí do Grêmio. E aí, o Luan não deixou barato. Diz que o Luan se meteu. O Luan se meteu, foi enquadrar o Magrão e devolveu provocações e relembrando as três taças da Libertadores do Grêmio. Lembrou os três títulos da Libertadores do Grêmio. O Luan não deixou barato, não deixou o Magrão provocar o jogador do Grêmio, falando do Grenal, coisa do tipo, e foi, provocou de volta e falou das três Libertadores do Grêmio. Mano, tiveram seguranças e outros jogadores tiveram que apaziguar ali a situação, segurar, afastaram o Magrão ali e o Luan para que não tivesse um problema maior. Isso não saiu, pelo menos eu não vi, na grande mídia, né, falando sobre isso. Esse desafeto que tem entre o Luan e o Magrão, dizem que já é de longa data, que os dois aí já tinham sido vizinhos no condomínio onde eles moravam. Então, já é uma intriga, assim, que ele já tem há muito tempo. A gente sabe, né, cara, o Luan é provocativo, o Luan é gremista, o Luan é muito... Hoje ele é gremista, cara, hoje não tem essa que ele é corintiano. Hoje ele é gremista. O Luan, ele... Cara, acho que até quando ele foi pro Corinthians, ele já não era mais corintiano. E depois de tudo que aconteceu lá no Corinthians, irmão, assim pro Corinthians, ó, o Luan tá cagando e andando pro Corinthians. O Luan é grêmio, o Luan é muito grêmio. Se tinha um cara pra decidir aquele gremal ontem, mano, quem sabe o terceiro gol, ou dois dele, quem sabe dois gols pra a gente vencer aquela partida era o Luan. Luan, mano, eu teria colocado o Luan. Cara, depois de ver Ferreirinha fazendo aquela partida pífia, pífia, se é pra ter um cara de velocidade pra sair caindo e rabiscando de um lado pro outro sem objetividade, colocasse o Luan, então, cara. Luan não ia ter aquela velocidade, mas eu tenho certeza que o Luan ia chutar, pra gol, o Luan ia tocar a bola, não ia fazer aquela palhaçada que o Ferreirinha fez. Eu crucifico o Ferreirinha assim. Não é jogador pro Grêmio. Acabou, Ferreirinha. Ano que vem procura um Ceará pra te jogar. Tu não é jogador pro Grêmio. Não é jogador. Já deu, Eterna Promessa. Eterna Promessa, desde 15 anos de idade, Eterna Promessa. Tá com 30 anos aí, mano. Vai, mano, não deu certo. Vai jogar futebol americano, vai jogar basquete, qualquer coisa, mas no Grêmio não deu. Não deu. Ferreirinha não deu certo. Já era. Ah, e o Cristaldo? Mano, o Cristaldo é uma outra questão. A gente vai e fala sobre o Cristaldo. Não foi bem ontem, não tá indo muito bem em algumas partidas, tá errando alguns fundamentos, está. Mas vamos lá, cara. O Cristaldo é incomparável. Tem muito mais futebol. Mas ele tem muito mais futebol mesmo. Ele pode estar numa fase ruim. Teve uns momentos ruins, mas falando de Luan. Luan era pra ter sido o substituto ontem, era pra ter entrado, era pra ter ganhado pelo menos alguns minutos. Eu tenho certeza que ele teria sido o jogador ontem com mais entrega dentro de campo. E não esse projeto de jogador que é o Ferreirinha, que não entende um ovo, o que quer ser Grêmio, o que quer um Grenal. Ele só se preocupa em tatuar as costas com o Leão, se preocupa em harmonização facial. É isso que ele se preocupa. O futebol dele, irmão, não sei. Eu nunca mais vi. A última vez que eu vi o futebol do Ferreirinha foi na estreia dele contra o Cruzeiro. É isso. É, Notegra, só acrescentando tuas palavras, né? Eu acho que o Luan nas férias, agora teve férias, o Luan ficou pra treinar. Isso que a galera esquece. Dedicação, mano. Dedicação. O Luan tá querendo, entendeu? E cara, sinceramente, o que o Ferreira fez ontem, entendeu? Chega, cara, eu concordo, chega do Ferreira, cara, porque o cara que processou o Grêmio, botou o Grêmio na justiça. Ali já era, mano. Já era, tipo assim, o cara botou o Grêmio na justiça, galera. E ainda tem gente que defende, eu botei lá no meu Twitter, chega a Ferreira, tem gente que defende o Ferreira. Tem ídolo que já processou o Grêmio, Grêmio, mas o cara fez por merecer, pelo menos em algum momento. Exato. O cara já ganhou título. Exato. E depois que é, mano, porque resolver coisa na justiça é tranquilo. Mas, irmão, o cara nunca fez nada aqui. Não, cara, agora contra o Santos, vocês esqueceram? Ele entregou, velho, ele entregou aquele jogo contra o Santos que o Cristaldo, que hoje tá todo mundo batendo, quando jogou na posição dele, meteu o gol, entendeu? Cara, o Cristaldo tá jogando fora de posição, é óbvio. Qualquer um que entende um mínimo de futebol, enxerga. Tá jogando fora de posição. Não tá bem. Errou também. Errou, não é só assim, ah, tá só jogando fora de posição, não tá jogando bem. Não, errou, não jogou bem. Mas, cara, algum time desse, com o Ferreira daquele lado, cara, que não se entrega. O cara que processou o Grêmio, o cara devia dar o sangue, entendeu? Ele faz corpo mole, corpo mole. E não vem me dizer que é assim, ó. Cara, todos os técnicos tentaram com o Ferreira. O Thiago Nunes tentou o Ferreira. Todo mundo tentou o Ferreira. Felipão, com o Felipão, o Ferreira não ia treinar. O Felipão nem sabia disso, cara. Nem sabia porque a direção amadora ter passada, não sabia que o Ferreira não ia treinar. O coitado Felipão, ele teve que passar pro Ferreira. Então, cara, chega desse cara. Vai embora no final do ano. Porque, cara, não deu. A gente passou pano muitas vezes porque a gente acredita, né, a gente acreditou e a gente olhou. Bah, o Ferreira parece jogador de seleção até porque ele começou muito bem. Mas se perdeu, não quis mais saber e então tchau, velho. Dá, o cara, ponta sai também. Vai sair outros pontas, dá oportunidade pra outros. E o Luan, mano, faço as palavras do Noteg as minhas, cara. O Luan merecia sim, quem sabe, uma chance. O João Pedro, o João Pedro, ele poderia jogar da mesma forma. Galvão? Galvão. Ele poderia jogar da mesma forma que o João Pedro Galvão com o Soares. Poderia tentar, né, porque eu tenho certeza que demonstraria mais vontade. Cara, Luan e Soares ali na frente, cristal do mais recuado, mano, era outro Grenal. Era outro, mano. Outro Grenal, mano. Outro? Outro Grenal. E quanto ao Magrão? Cara, o Magrão, tudo bem. Ah, beleza. Cara, o Magrão tava... A de bosta esse cara? Não, mas cara, ele quase se pegou no pau com o Valencia também. Ele é dodóizinho. É, é dodói, é dodói, é dodói. Enquanto a ele, tipo, eu nem me preocupo. Tipo, ah, é o Magrão, foda-se, é o Magrão. Mas, cara... Não é nosso problema. É, não é nosso problema, mas, cara, isso aí do Ferreira cansou, velho. Mano, cansou, velho, cansou. Exatamente. O cara não se entregava, porque assim, ó, tudo bem, às vezes não tá bem, não jogar legal, acontece. Cara, às vezes o cara não tá no dia. Mas tu tem que se entregar, mano. Tu tem que dar o sangue da vida em campo. E o que o Ferreira tá fazendo é que, tipo, me parece assim, ó, tô louco pra largar. Sabe, é isso que me parece o do Ferreira. Então, larga. Então, larga, mano. Ano que vem a gente vai ter uma renovação no Grêmio. Vai ser quase uma renovação que nem o Guerra fez com o Grêmio que veio da Série B. Vocês podem acreditar, irmão. Ano que vem o Grêmio vai renovar. Principalmente, confirmando, se Deus quiser que a gente vá pra Libertadores, o Grêmio vai renovar. Vai renovar. Vai ter muita gente saindo e muita gente chegando. E espero que o Lua fique, ganhe chances e mostre, mostre pro Renato que ele deveria ter ganhado mais chances nesse Campeonato Brasileiro de 2023. Que a gente vai, mano, vai faltar pouco ponto pra gente ser campeão. Tenho certeza disso. Vai faltar pouco. Vai ser os pontos de partidas pífias que a gente fez aí por erros pontuais. Então, é isso.